Daniel capítulo 4 O rei Nabucodonosor mandou aos povos de todas as nações, raças e línguas a seguinte mensagem Felicidade e paz para todos Quero que todos saibam dos maravilhosos milagres que o Deus Altíssimo fez em meu favor Grandes são os seus milagres e as coisas que ele fez são espantosas Pois ele é o rei eterno e reinará para sempre E continuou Eu Nabucodonosor vivia sossegado no meu palácio Aí tudo ia muito bem Mas certa noite tive um sonho que me deixou preocupado Enquanto dormia ideias e visões horrorosas tomavam conta de mim Por isso mandei chamar todos os sábios da Babilônia Para eles me explicarem o sonho Vieram então os sábios, os adivinhos, os atrólogos Os feiticeiros E eu lhes contei o sonho Mas nenhum deles pôde explicá-lo Finalmente apresentou-se Daniel Conhecido também como Beltesazar Nome que recebeu em honra do meu Deus O espírito dos santos Deuses Está nele E por isso Eu lhe contei o meu sonho Eu disse Beltesazar Chefe dos adivinhos Eu sei que o espírito dos santos Deuses está em você E que não há mistério Que você não possa explicar Por isso vou lhe contar o sonho Que quero que você explique O que ele quer dizer Eu estava deitado na cama E de repente tinha uma visão Nela havia uma árvore muito alta Plantada no centro da terra A árvore cresceu e cresceu Até tocar o céu E era tão grande Que poderia ser vista De qualquer lugar do mundo As suas folhas eram belas E ela dava tantas frutas Que o mundo todo Podia se alimentar delas Animais selvagens descansavam Na sombra da árvore As aves faziam ninhos Nos seus galhos E todos os seres vivos Se alimentavam das suas frutas Eu ainda estava sonhando Quando de repente Vi um anjo vigia Que descia do céu E dizia Em voz muito alta Derrubem a árvore Cortem os seus galhos Tirem as folhas E joguem fora as frutas Expandem os animais Que estão descansando Na sua sombra E as aves Que estão nos seus galhos Não deixe ficar o tronco Não Mas deixe ficar o toco E as suas raízes E o amarrem Com correntes de ferro E de bronze No meio do capimbravo No campo Assim O sereno Cairá sobre esse tronco Sobre esse toco Esse homem E ele Comerá capim Todos os animais Como todos os animais Ele Perderá o juízo E começará A pensar como animais Sete anos viverá assim Essa é a sentença dada Pelos anjos Pelos anjos Vigia do céu Afim de que todos saibam Que o Deus Altíssimo Domina todos os reinos Do mundo Ele dá esses reinos A quem quer Mesmo aos mais Humilde De todos os homens E Nabucodonosor Terminou dizendo Foi esse o sonho Que eu tive E nenhum dos meus sábios Pôde me explicar O que quer dizer Mas você Beltesazar Pode dar a explicação Porque o espírito Dos santos deuses Está em você Portanto Explique o que O sonho quer dizer Ao ouvir isso Daniel Também conhecido Como Beltesazar Ficou espantado E por algum instante Não sabia o que pensar O rei lhe diz Beltesazar Não se preocupe Com o sonho Nem com o que Ele quer dizer Mas Daniel respondeu Ó rei Quem dera Que o sonho E a sua mensagem Não fossem A respeito do senhor Mas a respeito Dos seus inimigos O senhor viu Uma árvore Que cresceu E cresceu Até tocar o céu E que era tão grande Que podia ser vista De qualquer lugar do mundo Suas flores eram belas E dava tantas frutas Que o mundo todo Podia se alimentar Delas Animais selvagens Descansavam Na sombra da árvore E aves faziam Minhos nos seus galhos Aquela árvore Ó rei É o senhor Pois o senhor Se tornou poderoso E o seu poder Aumentou tanto Que chegou até o céu E o seu domínio E o seu domínio Se estendeu Pelo mundo inteiro E o senhor Viu também Um anjo Vigia Descendo do céu Dizendo Derrubem a árvore E quebrem todos Os seus galhos Mas Deixe ficar O toco E as suas raízes E o amarrem Com correntes De ferro E de bronze Para que fique No meio Do capim brabo No campo Assim o sereno Cairá sobre esse homem E ele terá De comer O que os animais Comem Sete anos Ele viverá assim E Daniel continuou E agora Vou dar a explicação Este sonho Trata da Da sentença Do Deus Altíssimo Contra o senhor Ó rei O senhor Será expulso Do reino Dos seres humanos E ficará morando Com os animais Selvagens O senhor Comerá capim Como Como os bois Dormirá ao ar livre E ficará Molhado pelo sereno Isto durará Sete anos Até que o senhor Reconheça Que o Deus Altíssimo Domina todos Os reinos do mundo E coloca Como rei O homem Que ele quer A ordem do anjo Para que deixassem Ficar A ordem Do anjo Para que deixassem Ficar o toco Da árvore Com raízes Doce meses Mais tarde Ele estava Passando No terraço Do seu palácio Na cidade Da Babilônia E disse Como é grande Cidade da Babilônia Como Com o meu Grande poder Eu a construir Eu a construí Para ser a capital Do meu reino Afim de mostrar Todas a minha Grandeza E a minha glória O rei ainda Estava falando Quando veio Uma voz Do céu E disse Presta São No rei Da boca O dançou Esse reino Não é mais Seu Você será expulso Do meio Dos seres humanos E ficará Morando Como um animal Selvagem Como era capim Como os bois Isso durará sete anos Até que você reconheça Que o Deus altíssimo Domina Todos os reinos Do mundo E coloca como rei Quem ele quer Naquele Mesmo instante Cumpriu-se a sentença Contra Nabucodonosor Ele foi expulso Do meio Dos seres humanos E começou A comer capim Com os bois Dormia ao ar livre E ficava molhado Pelo sereno O seu cabelo Ficou comprido Parecido com Penas de águia E as suas unhas Cresceram tanto Que pareciam Garras de um gavião O rei disse Depois de Passados Os sete anos Eu olhei para o céu E o meu juízo Voltou Aí agradeci ao Deus altíssimo E dei louvor E glória a ele Que vive para sempre Eu disse O poder Do altíssimo É eterno O seu reino Não terá fim Para ele Os seres humanos Não tem nenhum valor Ele governa Todos os anjos Do céu E todos os moradores Da terra Não há ninguém Que possa Impedi-lo De fazer o que quer Não há ninguém Que possa obrigá-lo A explicar O que faz Logo que O meu juízo Voltou Continuou Nabucodonosor Eu recebi Outra vez A minha honra A minha majestade E a glória Do meu reino Os meus conselheiros E as altas autoridades Do meu governo Me receberam De volta Fui rei de novo Com mais poder Do que antes Portanto Eu O rei Nabucodonosor Agradeço O rei do céu E lhe dou louvores E glórias Tudo o que ele faz É certo e justo E ele pode humilhar Qualquer pessoa orgulhosa Daniel capítulo 5 Certa noite O rei Belsazar Da Babilônia Deu um banquete Convidou mil autoridades Do país E começou a beber Vinho Com os convidados Depois de beber Bastante Mandou que trouxessem Os copos de ouro E de prata De Manabucodonosor O seu pai Havia tirado Do templo De Jerusalém Belsazar Queria os copos Para que ele Os seus convidados De honra As suas mulheres E as suas concubinas Os usassem Para beber vinho Trouxeram os copos De ouro E todos começaram A beber Vinho neles E a louvar Os deuses De ouro De prata De bronze De ferro De madeira De pedra De repente Apareceu Uma mão De um homem E ela começou A escrever Na parede Branca Do salão Do banquete Num lugar Iluminado Pela luz Do candelabro Ao ver a mão O rei Não Sabia o que pensar Ficou pálido E com medo Pálido De medo E começou A tremer Da cabeça Aos pés Depois Gritando Ordenou Que chamassem Os adivinhos Os sábios Os atrólogos Logo que eles chegaram Belsazar Disse Aquele que lê O que está escrito Na parede E me explicar O que quer dizer Será vestido Com roupas De púlpura Receberá Uma corrente De ouro Para pôr No pescoço E será A terceira autoridade Mais importante Do meu reino Mas todos os sábios Entraram no salão Mas nenhum deles Pôde ler O que estava escrito Na parede Sem explicar O rei Nem explicar O rei O que era aquilo Que ele ia dizer O rei se assustou Ainda mais E o seu rosto Ficou mais pálido Ainda E nenhuma Das altas autoridades Sabia o que fazer Então A rainha mãe Que tinha ouvido Os gritos Do rei E dos seus convidados De honra Entrou no salão E disse Que o rei Viva para sempre Não se assuste Nem fique pálido Assim Pois aqui No seu reino Há um homem Que tem espírito De santos deuses Quando Nabucodonosor Seu pai Era rei Esse homem Provou Que era juizado Inteligente E sábio Tão sábio Tão sábio Como os deuses E o rei Nabucodonosor Pôs esse homem Como chefe Dos sábios E os adivinhos Fez de seres E atrólogos Pois Daniel Esse homem A quem o rei Deu o nome De Peltesazá Pensa com muita clareza Ele é sábio E inteligente E pode interpretar sonhos Explicar coisas misteriosas E resolver assuntos difíceis Portanto Chame Daniel E ele explicará O que está escrito Na parede Levaram Daniel Até a presença do rei E ele perguntou Você é mesmo Aquele Daniel Um dos judeus Que o meu pai O rei Nabucodonosor Trouxe de Judá Como prisioneiro Já me disseram Que o espírito Dos deuses Está em você E que você Pensa com muita clareza E muita inteligência É muito inteligente E sábio Há pouco Estiveram aqui Os sábios E os astrólogos Mas eu mandei chamar Para que lessem As palavras Que estão escritas Na parede E me explicassem O que elas querem dizer Porém Eles não puderam Dar nenhuma explicação Mas alguém me disse Que você Podia explicar mistérios E resolver Assuntos difíceis Portanto Se você puder ler O que está escrito E me explicar O que quer dizer Você será vestido Com roupas de púlpura Receberá Uma corrente de ouro Para pôr no pescoço E será a terceira Autoridade mais importante Do meu reino Daniel respondeu Você pode ficar Com os seus presentes Ou então Dá-los a outra pessoa Mesmo assim Eu vou ler As Palavras que estão escritas Na parede E vou explicar O que elas querem dizer Ó rei O Deus Altíssimo Deu o reino Do seu pai O reino Nabucodonosor E lhe deu também Poder Glória E majestade O poder que Deus Lhe deu Era tão grande Que todos os povos Do mundo Tremiam de medo Na presença dele Se ele queria Matar uma pessoa Ou se queria Deixava que vivesse Ele Ele Elevava uns E rebaixava outros Mas ele ficou Tão vaidoso Tão teimoso E tão cheio de si Que foi derrubado Do poder E perdeu Toda a sua glória Foi expulso Do meio Dos seres humanos Perdeu o juízo E agia como animal Morava com os jumentos Selvagens Comia capim Com os bois E dormia ao ar livre Ficando molhado Pelo sereno Isso durou Até que ele reconheceu Que Deus Altíssimo Domina todos os reinos Do mundo E coloca Como rei Quem ele quer E o senhor Ó rei Belsazar Filho de Nabucodonosor Sabia de tudo isso Mas mesmo assim Não tem sido humilde Pelo contrário O senhor desafiou O rei Do céu Quando mandou Trazer os copos Que foram tirados Do templo dele Afim de que o senhor E os seus convidados De honra E as suas mulheres E as suas concubinas Bebessem vinho nele Além disso O senhor Deu louvores A deuses De prata Ouro Bronze E ferro De madeira De prata Que não veem Deus contou Que vestissem Apóstolo 6 E os governadores Ele tinha Tanta capacidade Contraremos Motivo Para acusar Daniel A não ser Que seja Alguma coisa Que tenha A ver Com a religião Dele Então Então foram Então foram Todos juntos Falar com O rei E dizeram Que o rei Dario Viva para sempre Todos nós Que ocupamos Posições de autoridade No reino Isso é Os ministros Os governadores Os prefeitos E as outras autoridades Nós nos reunimos E concordamos Em pedir ao senhor Que dê uma ordem Que não poderá Ser desobedecida Ordene Que durante Trinta dias Todos façam Os seus pedidos Somente ao senhor Se durante Esse tempo Alguém fizer Um pedido A qualquer Deus Ou a qualquer Outro homem Essa pessoa Será jogada Na cova dos leões Portanto Oh rei Dê a ordem E assine Afim de que Não possa ser Anulada De acordo Com a lei Dos medos E dos persas Essa ordem Não poderá Ser anulada O rei Concordou E assinou A ordem E mandou Que fosse Publicada Quando Daniel Soube Que o rei Tinha assinado A ordem Voltou Para casa No andar De cima Havia um quarto Com janelas Que davam Para Jerusalém Daniel Abriu as janelas Ajoelhou-se E orou Dando graças Ao seu Deus Ele costumava Fazer isso Três vezes Por dia Os inimigos De Daniel Foram juntos Até a casa dele E o encontraram Orando A seu Deus Então Foram procurar O rei Afim de falar Com ele A respeito Da ordem Eles disseram Ó rei O senhor assinou Uma ordem Que proíbe Que durante Trinta dias Se façam pedidos Se façam pedidos A qualquer Deus Ou a qualquer Outro homem A não ser Ao senhor E a ordem Diz também Que quem Desobedecer Será jogado Na cova Dos leões Não é verdade? O rei Respondeu É verdade E a ordem Deve ser obedecida De acordo com A lei dos medos E dos persas Ela não pode Ser anulada Aí eles disseram Ao rei Mas Daniel Um dos prisioneiros Que vieram Da terra de Judá Não respeita o senhor Nem se importa Com a ordem Pois ora Ao seu Deus Três vezes por dia Ao ouvir isso O rei ficou Muito triste E resolveu salvar Daniel Até o pôr do sol Naquele dia Ele fez tudo O que pôde Para salvá-lo Os inimigos De Daniel Foram falar De novo Com o rei E disseram O senhor sabe Muito bem Que de acordo Com a lei Dos medos E dos persas Nenhuma ordem Ou lei Assinada pelo rei Pode ser anulada Então O rei mandou Que trouxessem Daniel E o jogassem Na cova dos leões E o rei Disse a Daniel Espero que O seu Deus A quem você serve Com tanta dedicação O salvem Trouxeram Uma pedra E com ela Taparam A boca da cova O rei selou A pedra Com o seu próprio anel E com o anel Das altas autoridades Do reino Para que Mesmo no caso De Daniel A lei fosse cumprida Ao pé da letra O rei voltou Para o palácio Mas não comeu nada Nem se divertiu Como de costume E naquela noite Não pôde dormir De manhã cedinho Ele se levantou E foi depressa Até a cova dos leões Aí Ali Com voz muito triste Ele disse Daniel Servo do Deus vivo Será que O seu Deus A quem você serve Com tanta dedicação Conseguiu salvá-lo Dos leões Daniel respondeu Que o rei Viva para sempre O meu Deus Mandou o seu anjo E esse Fechou a boca Dos leões Para que Não me ferissem Pois Deus sabe Que não fiz nada Contra ele E também Não cometi Nenhum crime Contra o Senhor O rei Muito alegre Mandou que tirassem Daniel da cova Assim ele foi tirado E viram que nenhum mal Havia conhecido com ele Pois havia confiado em Deus Em seguida O rei mandou Que trouxessem Os homens Que tinham acusado Daniel Todos eles Junto com as suas mulheres E os seus filhos Foram jogados na cova E antes mesmo De chegarem ao fundo Os leões Os atacaram E os despedaçaram Então o rei Dario Escreveu uma carta Para os povos De todas as nações Raças e línguas Do mundo A carta dizia o seguinte Felicidade e paz Para todos Eu ordeno Que todas as pessoas Do meu reino Respetem e honrem O Deus Que Daniel adora Pois ele é o Deus vivo Que vive para sempre O seu reino Nunca será destruído O seu poder Nunca terá fim Ele socorre e salva No céu e na terra Ele faz milagres E maravilhas Foi ele Quem salvou Daniel Livrando-o Das garras Dos leões E Daniel Continua a ser Uma alta autoridade No governo Durante o reinado De Dario E depois Durante o reinado De Ciro Da Pérsia Olá Eu sou a pastora Neusa E quero orar com você Salmo 23 Diz que o Senhor É o nosso pastor E nada nos faltará Que nessa tarde Nada venha te faltar Que não venha faltar o óleo Sobre a sua cabeça Que não venha faltar a proteção Que Deus tenha cuidado dos seus Da sua família Dos seus negócios E tudo aquilo que você Colocar as suas mãos Que o Senhor Possa Deus abençoar Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém